Música Em 68 você tem a primeira Superior School que tem essa radicalidade da não intervenção tem várias escolas de Superior Superior School principalmente na Europa nos Estados Unidos o Daniel Greenberg é um dos precursores fundador da Sudbury e tem essa ideia de que é a arte de fazer não tem um educador em de Berlândia que tem, acho que recentemente traduziu um dos vídeos do Sudbury, depois eu posso buscar aqui colocar na página também o curso de vocês para ter como acesso ele está bastante interessado nessa ideia de Sudbury talvez inclusive para abrir alguma coisa parecida aqui né? Espera? Não e aí você tem um movimento bastante grande também no final da década de 60 a 70 a Bonnie Briscoe é nos Estados Unidos a mais antiga também em funcionamento existe o Chris Mercobriano é o primeiro diretor já não é mais o diretor da escola mas ele escreveu um livro bastante interessante sobre a medicalização eles optam por desmedicalizar as crianças que querem estudar em Albany então ele relata se não me engano oito casos de crianças que eles receberam que aos poucos foram sendo desmedicalizadas em relação a diagnósticos de déficit de atenção traz uma série de dados quantitativos sobre o pico de diagnósticos em relação a déficit de atenção e questiona isso fazendo um processo de desmedicalização com essas crianças o livro chama-se Teaching the Restless que seria Ensinando os Incansáveis que é basicamente as pessoas chamam de teste em 71 a gente tem o lançamento do livro Desescolarizando a Sociedade que aqui é em português na verdade é Sociedade Sem Escolas do Ivan Illich que vai criticar a institucionalização capitalista da educação da saúde do percote transformando a necessidade num bem de consumo então institucionalizar a saúde institucionalizar a educação na escola no hospital significa que a gente não detém mais o poder sobre a educação ou o poder sobre a nossa saúde e isso precisa necessariamente passar por uma instituição seja a escola seja o hospital enfim seja engenharia de tráfego também escreve vários livros cada um sobre um desses assuntos Sociedade Sem Escolas é sobre a educação e vai analisar os efeitos perversos dessa institucionalização então a gente passa a acreditar que sozinhos nós não podemos aprender a gente necessita da escola pra gente aprender e necessitar da escola pra gente aprender significa que a gente não pode dizer mais o que a gente quer aprender nem como a gente quer aprender nem com quem a gente quer aprender em que ritmo e em que ordem porque a escola ela vai padronizar isso igual pra todo mundo e a gente perde o poder sobre a nossa própria educação e como uma alternativa ele vai imaginar uma rede de aprendizagens auto-organizadas ele vai imaginando uma situação em que as pessoas trocam cartas e vão ah, eu quero aprender sobre recursos educacionais abertos a Jamila também a gente se corresponde a gente se encontra no café e a gente troca um pouco essa ideia e a gente enfim preconiza um pouco a rede de internet presencial em 1970 porque essa era a ideia e aí em 76 você tem o trabalho na escola da Ponte que é bastante conhecido aqui no Brasil desde enfim de começo de 2000 acho que principalmente por conta da divulgação que o Rubem Alves que foi conhecer a Ponte fez a propícia acontecer acho que teve uma proximidade bastante grande por conta da língua também que permitiu que a Ponte fosse bastante conhecida aqui é uma das primeiras experiências dentro da própria rede em escola pública e a Ponte não está dentro da rede essa rede se encontra todo ano existem encontros internacionais todo ano esse ano vai com Sena Coreia o encontro das escolas democráticas no ano passado vem nos Estados Unidos acho que no ano seguinte vai ser na Austrália e a gente quer trazer para o Brasil de novo o que aconteceu em 2007 com os planos de articulação da rede nacional de educação democrática para tentar trazer esse pecado novamente e aí a figura do José Pacheco ela é bastante emblemática aqui no Brasil até para trazer esse movimento mais força para cá começa a existir uma demanda muito grande de pessoas daqui entrando em contato com o Pacheco para falar olha faço isso a escola da Ponte me inspira etc e tal e tem um momento que o Pacheco fala olha pessoal vocês são do mesmo país e vocês se encontrem aí podem no grupo se juntem troquem as figurinhas aí entre vocês porque está todo mundo aí vamos formar uma rede de românticos conspiradores e aí esse nome ficou existe aí a rede românticos conspiradores que começou a se articular aqui bastante no Brasil no ano passado aconteceu o CONARIS foi uma conferência nacional de alternativas em educação que apresentou um manifesto um manifesto de educação terceiro manifesto de educação do Brasil dentro dessa perspectiva da educação democrática e a partir de então essa formação da rede nacional de educação democrática está cada vez mais forte tem grupos aí Facebook acontecendo várias experiências pipocando aqui e ali as pessoas se conhecendo trocando as experiências e o que tem funcionado e o que não tem funcionado e também um movimento bastante forte agregando América Latina nesse movimento o filme Educação Proibida também deu uma alavancada nisso com várias experiências da América Latina sendo relatadas aí encontros acontecendo também na América Latina parece que tem um encontro no final do ano na Guatemala enfim as pessoas estão se mobilizando dentro de uma de uma rede forte para quem sabe a educação alternativa ou a educação democrática ou vários outros nomes que se possam dar educação libertária enfim nessa nessa constituição da rede internacional acontece uma mobilização muito forte em Israel na figura do Yacob Hed que é um educador de lá começa uma primeira escola em Israel em 2007 que é a Radera numa linha de desenvolver os talentos individuais de cada um então olha cada pessoa tem algum talento tem algo que se a gente conversar com ela ela vai falar que gosta muito de um insurto eu gosto muito de cantar eu gosto muito de é populações matemáticas eu gosto muito enfim né e como que é a escola pode reforçar e dar subsídios para que esses talentos é aflorem cada vez mais e sejam desafiados e a partir daí a Radera foi se constituindo como uma experiência também de escola pública e teve também uma série de envolvimentos como o Ministério da Educação de Israel tem várias escolas públicas israelenses e inclusive o curso de pedagogia democrática e o curso de pedagogia numa das universidades de Israel e em 93 acontece o primeiro encontro dessa rede internacional de educação democrática em Israel que concretiza esse movimento e parte desse princípio de alta definição então o que é uma escola democrática a princípio é eu me defino como uma escola democrática então esse é o primeiro passo existem esses outros dois princípios que eu falei que a maioria delas comungam mas pode ter escolas que não e elas se dizerem democráticas busquem essa pluralidade de sentidos e de práticas também e de práticas de sessão e de práticas de sessão e de práticas Legenda por Sônia Ruberti